Em atendimento, em cumprimento ao nosso projeto político-pedagógico da escola, que é o PPP, em que esse projeto de jogos escolares, inclusive, está anexado, a gente vem se mobilizando para a realização dos jogos nessa semana, tendo em vista que no nosso projeto político-pedagógico é previsto os jogos escolares no primeiro semestre. Daí nós tivemos sentado com os professores de educação física, dialogando, na possibilidade de a gente estar montando toda a estrutura de atendimento dos alunos nesse período, tendo em vista que a escola ampliou bastante, nós temos muitas turmas, então muitos alunos ficaram interessados em participar do evento e assim por diante. Ao passo que nós estivemos em diálogo com os professores de educação física, nós conseguimos elaborar o cronograma, o cronograma para os jogos, em que ficou definida a data de 31 hoje, que nós tivemos a abertura oficial, agora no período da manhã, com a fala dos professores de educação física sobre a importância do evento, com a fala da coordenação pedagógica, com a fala da direção. Nós procuramos também abordar algumas normas específicas para essa semana, que é uma semana atípica, que é uma semana de jogos, e a gente entende até que é mais uma atividade recreativa. E demos início a partir das 8 horas da manhã, nós tivemos os primeiros jogos, o primeiro jogo, 8 horas da manhã, e nós teremos o encerramento previsto para sexta-feira. E é sempre importante lembrar a população que nos acompanha, que esses jogos escolares, ainda assim, como o senhor mesmo disse, está no cronograma da escola, então a presença do aluno é necessária. Isso, muitos pais, inclusive, nos ligaram solicitando informações, apesar de a gente ter colocado nos grupos oficiais da escola, em comunicação com as famílias, sobre a necessidade e a obrigatoriedade da participação dos filhos, porque esses jogos estão acontecendo dentro da grade programativa letiva, então são dias letivos. E se tratando de dias letivos, independente do aluno querer ou não participar da atividade esportiva, ele tem que estar presente na escola. No primeiro horário, nós realizamos a chamada em sala de aula, porque os professores do primeiro horário estão lá, passam essas listas para coordenação pedagógica, e a gente faz toda a comparação no último horário, para ver se esses alunos realmente estão dentro do espaço escolar. E aí a gente consolida a frequência dele nesse dia, nesse dia de trabalho na escola, nesse dia letivo. Então é importante relembrar, destacar, que é obrigatório para se tratar de letivo. E é importante mencionar também aos nossos telespectadores, que ainda segue aqui na escola todos os cuidados, por conta da Covid-19, que infelizmente no nosso município, a gente já vê que está voltando os números novamente. Inclusive, hoje, no período da manhã, no recebimento dos alunos, nós tivemos até alguns enfrentamentos aqui na parte da entrada, pelos agentes de portaria, a resistência de alguns alunos de estar usando a máscara, a máscara em momento algum foi descartada, não existe decreto liberando o uso da máscara dentro das escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, e há uma intensa cobrança aqui por parte da direção da escola com relação à obrigatoriedade do uso de máscara dentro das dependências da escola. Nós fizemos uma pequena abertura, tão somente para os atletas ali no momento que estão disputando, porque a gente sabe da dificuldade até da questão da respiração ali, com máscara e assim por diante. Mas no momento que ele termina a disputa, é necessário o uso de máscara. Não só aos alunos, mas a todos os funcionários. A gente enfatizou bastante, hoje pela manhã, no nosso encontro sobre essa necessidade. Obrigado. 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 Obrigado.